Prontos e garotas, sejam bem-vindos ao meu canal de Felipe e para meninos, hoje eu estou gravando aqui para vocês Eu jogando Clash of Clans Eu já trouxe dois vídeos de Clash Royale e um vídeo de Minecraft E eu tenho Pokémon Go, eu não sei por que eu tenho Pokémon Go, daqui a pouco eu instalo Eu vou jogar hoje Clash of Clans Já apertei aqui no aplicativo Vamos lá E... Calma aí, daqui a pouco Pronto pessoal, já carregou É que está uma tela preta ali Vamos lá Vamos lá Olha o meu plano Cadê o que foi? Não estou com nada Vamos botar um desafio aqui Eu quero ver se eles vão conseguir derrotar minha vila É... Tá cheia de armadilha Eu acho, pelo menos eu acho É... Tá cheia de armadilha Então bora lá Cala, mano, aceitem Vamos lá, velho Aceitem Aceitem Calma aí, pessoal Então pessoal Ninguém vai atacar minha vila Isso aí, gente Mas... Eu vou mostrar aqui Aqui está uma bombinha nível 2 Armadilha de mola nível 1 Todas elas são nível 1 E tem uma aqui Ah, não, não tem nem E uma bomba gigante nível 2 Total destruição E meu centro da vila... Calma aí, deixa eu deixar a bombinha aqui embaixo Fica aí, bomba A minha centro da vila nível 6 Torre do Mar Eu não vou mostrar os detalhes, né? Eu vou mostrar os detalhes da marca E essas são as minhas Ataca E essas são as minhas tropas 7 balões, 5 magos, 7 gigantes 7 gigantes, 3 homens, 3 quebra-muros Calma aí, deixa eu ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Todas as minhas defeitas A hora que são duas Está no nível 2 Ah, se vocês não viram aqui também Tem uma bombinha E outra bombinha Deixa eu ver aqui, vamos Minha mãe, que ganhãozinha Olha lá o que a gente pode fazer Nessa vida Não vamos atacar um pouco Ah não, não vamos atacar não Olha lá, deixa eu pensar o que a gente pode fazer aqui Olha só, eu estou vendo Essa parte da boca do pão Que é do meu pão E a parte Olha aqui, eu estou me sentindo Olha o volume, eu estou me sentindo Não vai rolar o volume, eu estou me sentindo Olha 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 o volume, eu estou me sentindo Aplausos! Batalhão Paralhão 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 Muito Muito Estão Batalhão Estão Bora Seguindo Estão 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.